Música Olá pessoal, estamos de volta e ficou aqui a pergunta Dr. Claudio, qual foi a emoção? Não vou responder Ele não quer responder Você puxou a orelha da gente no intervalo? Eu, Wagner, não tem como descrever emoção Eu acho que você usou uma expressão hoje lá no Papo Retro É bem isso, tem o conjunto da obra Então não existe uma emoção específica sobre uma conquista dessa Existe um sentimento de missão cumprida Existe um sentimento de plenitude Existe um sentimento, sobretudo, de gratidão muito forte Eu digo, não tem como se falar de uma conquista do direito Sem falar-nos da Eduval como um todo Então é o conjunto da obra E a emoção, ela não é emoção Ela é simplesmente esse sentimento de missão cumprida E se eu fosse usar uma expressão aqui Eu usaria um tremendo de um palavrão Para dizer, não acredito que nós chegamos lá Porque isso vem sendo desenhado e traçado por nós Há quantos anos, não, Evandro? Isso foi delimitado Nós vamos chegar lá e vamos alcançar isso num dado momento Por quê? Esse é o caminho natural de uma instituição como a Eduval Esse é o caminho natural de uma instituição que faz e trabalha como a Eduval Faz e trabalha É um reconhecimento daquilo que nós aguardávamos Também disseram no programa Papo Reto Nós tivemos um momento de muita dificuldade dentro da Eduval Principalmente no curso de Direito Nós demos uma derrapada onde vimos que a soberba se apoderou de cada um de nós E conseguimos corrigir Falamos, opa, perdemos o trilho aqui Vamos voltar a locomotiva para o trilho e vamos seguir em frente E a partir dali passamos ao Norte E esse Norte chegou aqui, olha A grande emoção, e que não é emoção É a satisfação de sentir e poder dizer para toda uma sociedade, Miguel Eu pertenço ao grupo de excelência dos cursos de Direito Verdadeiramente Não é que eu acho que eu pertenço Não é porque eu acho que eu tirei um 4 no MEC Não é porque eu tenho um 3 no MEC Minto que tem um 4 Que eu pertenço ao grupo de excelência Não, eu pertenço porque a entidade que faz essa análise Com critérios científicos Usando a avaliação do MEC Mais a avaliação da própria UAB Através do número de aprovações do concurso Disse que eu pertenço ao grupo de excelência Aliás, a própria secretária-geral fez uma menção sobre isso Lá no dia da cerimônia Mencionando que existem cursos e cursos Existem aqueles que realmente estão no grupo de excelência E são esses, 198 e... 198 e... 198 e os outros não estão E os outros, expressão utilizada pela doutora Ion Os outros cursos nos trazem uma certa aflição Nos trazem uma certa angústia Porque não estão agindo como é a proposta do próprio Conselho Federal da UAB Como é a proposta do MEC Então eu posso te dizer o seguinte A emoção maior é você ter esse sentimento de missão cumprida De você entender definitivamente que você Quando se propõe a oferecer qualidade Você se propõe Mas é difícil você atingir Nós atingimos Tudo aquilo que foi desenhado e traçado por vocês Por toda essa comunidade Foi alcançado nesse momento E esse é o reconhecimento E digo, não tem como se falar em direito de Eduvário Sem falar em Eduvário E assim é todo o percurso da Eduvário Então a satisfação, a emoção É indescritível Até porque nós temos outros cursos muito bem avaliados Mas sem dúvida nenhuma E um troço curioso Não vou monopolizar aqui Mas nós estamos no ano de jubileu de prata da Eduvário Estamos comemorando 25 anos Quantas coisas boas têm acontecido Para coroar esses 25 anos Então nós tivemos aí um torneio esportivo Que nunca foi visto Um torneio dessa proporção Mobilizou a cidade Nós tivemos aí a participação da Eduvário No reconhecimento do curso de psicologia Mais um conceito 5 Depois do conceito 5 de Enfermagem, biologia Enfim, inúmeros conceitos 5 Nós estamos tendo um comíncio Com uma participação Nunca visto antes Tamanho e intensidade de participação do Conincio Congresso científico Que esse é o 15º, 16º 17º 17º Congresso de Iniciação Científica Nenhuma instituição na região Tem um Congresso de Iniciação Científica Nós há 17 anos temos isso Um ano pós-retomada Pandêmico Um período que nós não demitimos Um funcionário sequer Um período que nós não pusemos nenhum aluno para fora Por questões de ordem financeira Nós não recusamos uma rematrícula sequer Nós em nenhum momento deixamos alunos Sem conteúdo programático Sócio-educacional Porque a Eduvário não transmite Sua conhecimento educacional Transmite sim sócio-educacional Então são anos assim Que mostram todo esse trabalho E a gente consagra aqui No jubileu de prata da Eduvário Chegando com esse título incrível E mais coisas estão por aí Certamente até o final do ano Teremos novidades boas aí chegando Então Wagner A emoção está Como você bem usou No contexto da obra Está inserida essa emoção aí Mas a emoção é Do título da OAB A emoção é do torneio esportivo A emoção é do pós-pandemia A emoção é de um comíncio de sucesso A emoção é dessa aderência social A emoção é desse reconhecimento regional A Eduvário A emoção é desse corpo de amigos Que se criou em torno da Eduvário A emoção é em ver a Eduvário Cada vez mais forte Nas questões sociais da cidade A emoção é ver a Eduvário Inserida num contexto cultural E num contexto social da cidade Então essa é a emoção Que toma conta de todos nós Você está aqui desde o início E eu não me canso em dizer E com muito orgulho falo isso Você foi meu primeiro amigo em Avalha Você sabe qual era a pretensão que se tinha E aonde nós queríamos chegar De onde nós saímos E aonde nós queremos chegar Você participou A cada segundo A cada instante disso Até quando só tinha um curso de turismo Eu me lembro que nós fomos fazer uma viagem para São Paulo Eu, você e meu pai Para tentar buscar algo mais em termos de turismo Na secretaria de turismo Na secretaria O Chavite era alguma coisa Então nós temos uma história muito bonita Nós temos toda uma trajetória consolidada E para finalizar eu digo o seguinte Os padres ficam muito bravos comigo Quando eu digo que eu sou um católico espírita Mas eu sou muito simpatizante da doutrina espírita E acho que isso nos traz um sentido de vida muito forte Então eu quero, nesse momento de 25 anos de Avalha Claro, saudar sobretudo e homenagear meu pai Que aqui nesse momento nós estamos mostrando a ele Onde ele estiver E eu tenho certeza que ele está vendo Nós estamos mostrando a ele Uma conquista daquilo que ele traçou Mas nós fomos caminhando, engatinhando com percalços Tivemos a nobreza, a dignidade E a humildade de saber nos reinventar De saber perseverar E está aqui, olha Chegamos até aqui Dentro daquele programa que ele tinha traçado Meu pai dizia, Miguel Não existe educação Não existe uma casa de ensino Se não houver o social Como uma pilastra principal Essa é a história do Eduardo Vale A história do Eduardo Vale está aí E vou parar Não vou me estender tanto Que eu já estou até me emocionando Quantas pessoas passaram por aqui, Júlio Que não teriam condições de ostentar um diploma De ensino superior Que o Iqueno Vale trouxe E inseriu essas pessoas para a sociedade Não dando só conhecimento Mas dando dignidade, além de tudo Dando um nome, dando um endereço Dando um norte, dando uma profissão Quantas pessoas passaram por aqui E ostentam isso hoje Eu contei no Papo Reto A história da senhora de Arandu Eu nunca tive um diploma Vou pôr na sala Na minha sala E é verdade Nas colações de grau O que a gente vê, Orlando Tem pessoas que fazem uso da palavra E falam Olha, é o primeiro diploma Em quatro gerações Eu agradeço Deu isso aí do Vale Não, essa é a emoção Que a gente tem nesse momento Não é só o título Otorgado pela OAB É, de novo, o conjunto da obra É todo esse contexto É a EduVale Verdadeiramente atingindo Sua maturidade Sua maioridade plena Aos 25 anos de idade Mostrando para a sociedade Que ela é parceira Mostrando para a sociedade Que ela está inserida nesse contexto E mostrando para a sociedade Que nós temos propósitos Seja na área da saúde Da cultura Da educação Do lazer Enfim, EduVale está aqui Para somar E ela prova isso hoje Ela demonstra isso hoje Não adianta falar Eu sou o melhor Eu estou no grupo de excelência Eu digo É irritante Você ir numa solenidade Você ir numa inauguração E ter que ouvir Da boca para fora De pessoas que atribuem A nossa instituição Está inserida No grupo de excelência Isso é mentira A verdade está aqui Essa é a verdade Então Essa é a verdadeira emoção Quando você não tem Que fantasiar Você não tem Que criar história Você tem o que mostrar Você tem como provar Aquilo que você desenhou Aquilo que você traçou Se materializou Essa é a materialização De tudo aquilo Que a gente vem traçando Materializou-se O síndrome da psicologia Materializou-se O síndrome da biologia Materializou-se O síndrome da enfermagem Materializou-se Aqui O reconhecimento Da própria entidade De classe Do conselho federal No curso de direito Falar o que? Essa é a emoção Então não tem mais o que falar Vamos passar a palavra Então Para o povo As considerações Do homem do povo São considerações Cidadas Eu lembro Quando o Eduardo Começou a aula Começou a direita Aqui a Varé E nem vou falar nada Para não Deixar o cara Do mais emocionado Mas aqui foi um arrolo Que tampou o boca De muita gente Isso é errado? Já sei Eu acompanhei A segunda coisa Que Em contraponto Que ele falou Da emoção De realização A diretora A Sayuri Ela falou Um negócio Muito preocupante Ela disse Que 10% Das faculdades Fomos recomendados Pela OAB E os 90% Da faculdade de direito Que nem se conforme O bacharel Aí vai em contraponto Que o Ivandro fala Que a faculdade de lugar Dá um sonho Como é que Esse pessoal Do 90% Que não conseguiu Fazer nada Está pensando agora Está inibindo um sonho Está impedindo um sonho Está arrecadando Um recurso financeiro E está apontando Quem na sociedade Quem profissional está colocando Então a gente Que é do povo Tem que ter uma grife E eu acho que Está falando nada Professor Evandro É O Dr. Cláudio falando São 25 anos Entre essas instituições Do estado de São Paulo Nós somos a mais nova De todas essas São instituições ali Mais uma do Brasil É Muito Muito antiga Então quando a gente fala Pô, mas 25 anos E somos a mais nova A conseguir Esse selo No estado de São Paulo Então O Feito é grande Não é pouca coisa Ah, mas também Por causa de um selo Não, isso é muito Eu disse Na cerimônia Quando estávamos ali Quando eu me emocionei Disse Eu sei Eu vivo Estou há quase 20 anos São 17 anos Como diretor da faculdade Eu Eu acompanho Ano a ano Essa questão De avaliações Do MEC E tudo mais Não, não É o último ano No último semestre Estamos dando a notícia É Tá bom Obrigado Tchau Bom dia logo A gente Acompanhando Todo Estudando Eu falei E é verdade O selo O AB Recomenda É mais difícil De se conseguir Do que uma nota máxima Do MEC Do que uma nota 5 Do MEC É mais difícil Porque ele não é Um acompanhamento De um momento O MEC Vem avaliar Aquele momento Depois ele avalia Novamente aquele momento Ele vai fazendo avaliações Periódicas Espaçadas de 3 em 3 anos Ah, mas o selo Também é de 3 em 3 anos Mas ele avalia Exame por exame É contínuo É o tempo todo Então Ou você É bom Durante o tempo todo Ou você não vai conseguir O selo O AB Recomenda Não adianta você ter Ah, eu tive um desempenho Muito bom No exame Número tal E nos outros Você foi uma lástima Não vai levar o selo Não vai levar o selo É diferente Tá Então é realmente algo Para se Para se orgulhar Professor Júnior Qual o diferencial Da faculdade Eduvade No curso de direito Que o senhor é professor Eu acho que são Dois fatores Professor Wagner Que Chamam a atenção Primeiro É esse espírito Que envolve Eduvade O doutor Claudio Sempre salienta E nós sermos uma família E isso Reflete na qualidade Do trabalho Que nós todos Desenvolvemos E nós temos Esse sentimento Que nós estamos Num ambiente familiar Então tanto na reunião Dos professores Academicamente Quanto com relação Dos funcionários Da administração Com relação A mantenedora O nosso ambiente É um ambiente De família E isso faz Com que Nós professores Quando a gente vai Para a sala de aula A gente tenha Um estímulo A gente tenha Uma motivação Muito maior Porque você Tem aquela percepção Que você está Fazendo algo familiar E algo para a sua família E isso Reflete também No próprio acolhimento Do aluno Quando nós Vamos para a sala de aula Como um membro De uma família E você Traz isso Para a sala Você quer que o aluno Passe a integrar Essa sua família Então O amor A dedicação Que nós Depositamos Na sala de aula É diferente Isso começa No espírito Que norteia A Eduvale Esse espírito De família A Eduvale Que o Dr. Claudio Sempre salienta É algo Que a gente Vivencia No nosso dia a dia E eu acho Que isso Faz diferença Na ponta da linha Nós professores Estamos lá Na sala de aula Nós levamos isso Para o nosso trato Com os alunos E isso Esse acolhimento Que nós damos Aos alunos Esse negócio De trazer eles Para a nossa família É algo Extremamente importante No aprendizado Do aluno Porque o objetivo Nosso Não é número O objetivo Nosso É que o aluno Saia do curso Com um conhecimento Daquilo Pelo menos Um bom percentual Do conhecimento Que lhe foi passado E isso só se consegue Através Do amor Que você deposita Na hora de você Expor sua matéria De você dar Sua aula E isso nós aprendemos Desde o início Com essa filosofia Que a Eduval Traz Esse ambiente familiar Dessa questão Do acolhimento Dos alunos Como uma família Como integrantes Da nossa família Então esse diferencial Para mim Eu já tive a oportunidade De dar aula Em outras instituições E isso é O diferencial Da Eduval Que faz toda a diferença Na ponta da linha O aluno Não é mais um número Um bate-bola Aqui não No próximo bloco O Dr. Cláudio Vai fazer um bate-bola Com o professor Música O Dr. Cláudio Música O Dr. Cláudio Música O Dr. Cláudio O Dr. Cláudio